Música Assista agora Momento Político Olá, tudo bem? Começa agora mais um Momento Político Música Governo do Estado inaugura em Uruará a Feira do Produtor Um espaço totalmente equipado para a população da cidade ter acesso aos negociantes Música Gabriel Salomão recebe boas-vindas do vereador Evilásio Chaves ao MDB Redenção Seu presidente Subo nessa tribuna mais uma vez Só para desejar a vossa excelência As boas-vindas ao nosso partido ao MDB E eu tenho certeza que vossa excelência com sua vinda ao MDB vai reforçar mais ainda esse partido E grandes lideranças como vossa excelência sempre são bem-vindos no partido dessa magnitude como é o MDB Redenção Quero também parabenizar a vossa excelência pela coragem de estar colocando o nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual Representando a nossa cidade de Redenção Eu tenho certeza que você vai andar por esses municípios E as pessoas vão reconhecer a sua humildade, o seu trabalho que você tem desenvolvendo aqui na nossa cidade de Redenção E desde já te desejo boa sorte nessa luta arda que é ser um pré-candidato a deputado estadual Ser vereador já é difícil, né Bela? E o homem está aí buscando esse desafio de ir para a Assembleia Legislativa do Estado Representar o nosso município de Redenção Só em colocar o nome à pré-candidato estadual você já tem o meu respeito, já tem o respeito da população E eu tenho certeza que a Redenção vai olhar com bons olhos para você E vai te dar o retorno para você representar nós, nossa cidade Principalmente aqui, Redenção, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Pará Parabéns, presidente, seja bem-vindo ao MDB e boa sorte Santa Maria das Barreiras, estrutura da Praia do Pio, pronta para receber veranistas em 2022 Olá amigos e amigas, em Santa Maria das Barreiras Estamos hoje aqui visitando a Praia do Pio, onde estamos aqui acompanhando os andamentos da nossa grande estrutura Junto com a Câmara de Vereadores, para que no próximo dia 2 Possamos estar aqui para recepcionar o nosso turístico, a nossa população que vai vir visitar o nosso veraneio Seja aqui um convidado especial e queremos contar com a presença de cada um e cada uma de vocês E mais um forte abraço para todo mundo Presidente Jair Messias Bolsonaro faz a entrega de unidades habitacionais em Maceió, Alagoas Música 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 Dizer a todos vocês, apesar da dificuldade, apesar do sacrifício, que pese os ataques Uma coisa me fortalece e muito quando estou no meio de vocês São duas pequenas frases A primeira é, não desista A segunda é, Deus te abençoe Música Muito obrigado a todos vocês Música Este foi o Momento Político de hoje, voltamos em breve, até lá Música 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 Música